Salut! Ça va? Na aula de hoje, vamos aprender como comprar um ticket num museu em francês. Caso você esteja viajando pela França, a Bélgica, a Suíça, o Luxemburgo... Ah, o que não falta são países que falam francês. Aliás, uma dica para você que está planejando uma viagem a um país francófono, baixe agora mesmo o nosso livro digital de frases úteis em francês, o nosso famoso e-book, com mais de 450 frases e palavras em francês para você usar em uma viagem e poder se virar sozinho. O link está disponível na descrição deste vídeo. A aula de francês que vamos fazer agora é estruturada da seguinte maneira. Primeiro, você vai ouvir um diálogo em francês, reproduzindo a situação de uma compra de tickets num museu. Ouvir diálogos em francês é essencial para que você melhore o seu francês, praticando a compreensão do idioma francês e expandindo o seu vocabulário. Por isso, eu recomendo fortemente que você ouça o diálogo a seguir mais de uma vez, está bem? Mas antes disso, já dá o like no nosso vídeo para a gente saber que você gosta de vídeos com diálogos em francês. Não esquece, hein? Agora, ouça atentamente o diálogo. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien ici la biéterie ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous désirez ? Est-ce que vous vendez des billets jumelés ? Oui, bien sûr. Vous avez le choix entre le billet jumelé musée d'Orsay et musée Rodin ou bien entre le musée d'Orsay et l'Orangerie. C'est le même prix ? Ah non, monsieur. Le billet jumelé musée d'Orsay et musée Rodin coûte 22,40 euros, alors que le billet jumelé musée d'Orsay et l'Orangerie coûte 19,40 euros. Merci. Je vais prendre deux billets jumelés pour les musées d'Orsay et les musées Rodin, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, l'un des billets, c'est pour ma fille. Est-ce qu'il y a des réductions pour les enfants ? Ah, écoutez, monsieur, c'est gratuit pour tous les citoyens européens de moins de 26 ans. C'est justement son cas. Ah, très bien. Vous avez une pièce d'identité ? Hum-hum. La voici, hein ? Tiens. Bien. Donc, ça va vous faire 22,40 euros, monsieur. D'accord. Esse diálogo em francès é baseado nas frases tiradas do nosso livro digital, que você pode baixar na descrição desse vídeo, como eu já falei. Mas só faça isso depois de ouvir as dicas incríveis que eu vou dar pra você agora. A ideia é ajudar você a economizar um dinheirinho em sua viagem à França. Lembre-se que os cidadãos europeus de menos de 26 anos não pagam entrada. Isso vale para franceses, portugueses e italianos. Só que você precisa de um documento de identidade com você, para comprovar não só a sua idade, como também a sua nacionalidade. Então, não se esqueça disso. Para quem não tem nacionalidade europeia ou não mora no continente europeu, é bom lembrar que o Musée d'Orsay e o Musée Rodin, que são dois dos mais belos museus da cidade de Paris, não cobram entrada no primeiro domingo de cada mês. Já o famoso Musée de Louvre não cobra entrada no primeiro sábado de cada mês. Não confunda as datas, hein? Ah, e se você quiser saber mais a respeito desses museus espetaculares, não deixe de assistir ao nosso vídeo listando 5 museus imperdíveis de Paris. Se você está curioso para saber o que significa um billet jumelé, é muito simples. Um billet jumelé, literalmente, é um bilhete, um ticket gêmeo. Ou seja, você paga um valor, um pouco acima, normalmente, de uma entrada para um único museu, só que esse valor serve para você entrar em dois museus, ou às vezes até mais. No caso do diálogo que você acabou de ouvir, um billet jumelé era sobre o Musée d'Orsay e o Musée Rodin, ou então o Musée d'Orsay e Laurent Jory. Então, por um preço um pouquinho acima só da entrada sozinha, de um único museu, você paga um pouquinho mais caro e pode entrar nos dois museus, entendeu? É uma boa pedida também para economizar um dinheirinho. E com essa dica, eu encerro por aqui a aula de hoje. Agradeço muito pela sua atenção. Un grand merci. Et à la prochaine. Até logo.